Olá, seja bem-vindo a mais um videocast do Cine7. Aqui no canal eu já falei sobre como está a disputa para o Oscar de Melhor Atriz, uma disputa que está envolvendo a Lady Gaga e a favorita Glenn Close. Agora chegou a vez dos homens. Quem são os candidatos para as cinco vagas da categoria de Melhor Ator? Para começar, vamos falar daqueles nomes que estão garantidos na disputa. Por enquanto, são dois. Um deles é o Bradley Cooper, do grande sucesso Nasce Uma Estrela. E o outro é o Ethan Hawke, por First Reformer. Desses dois nomes, o Bradley Cooper é o que surge mais forte com potencial para ganhar o Oscar. e pode ser até o favorito da disputa. Muito disso se deve à trajetória bem consistente dele nos últimos anos. Foi indicado duas vezes ao Oscar em O Lado Bom da Vida e Sniper americano. E também o fato de que ele deve conseguir uma indicação ao Oscar de Melhor Diretor logo no primeiro trabalho dele nessa função. Só que dificilmente ele vai conseguir bater o Spike Lee, o Alfonso Cuarón, entre outros grandes nomes. E aí a academia pode dar aquela compensada. Tá bom, a gente não quer que ele saia como o grande perdedor da noite. Em direção não vai dar? Então por que não o Oscar de Melhor Ator? Já o Eterno Jesse da trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite deve apenas ficar com uma indicação. O que não é nada mal, afinal de contas, as duas nomeações anteriores dele foram para ator coadjuvante. Ou seja, ele tá dando um salto legal na carreira, então é um prêmio essa indicação para melhor ator. Dois veteranos da velha guarda do cinema americano estão querendo fazer companhia ao Bradley Cooper e ao Ethan Honk na disputa do ano que vem. Olha só. Com 88 anos, o Clint Eastwood se credencia com a mula. Seis anos mais jovem, o Robert Redford disputa com The Old Man and the Gun. O Robert Redford tem uma carreira curiosa no Oscar. Ele tem apenas uma estatueta, ganha em 1981 pela direção do filme Gente Como a Gente. Agora, como ator, ele só foi indicado uma vez, em 1974, ou seja, há mais de 40 anos atrás, por um golpe de mestre. Juntando isso e o fato dele ter insinuado que The Old Man and the Gun pode ser o último filme da carreira dele como ator, as chances de indicação ao Oscar são imensas e não duvide nada se ele também sair ganhador. O Clint Eastwood é outro que há muito tempo já ensaia uma despedida da atuação. Talvez desde o Gran Torino. E assim como o Robert Redford, só ganhou Oscar como diretor e não ator. Só que as estatuetas do Clint Eastwood são mais recentes. A última foi da década passada com Menina de Ouro. Aliado ao fato dele ser um grande apoiador do Donald Trump, o inimigo número um de Hollywood, pode dificultar as chances dele no Oscar 2019. Vamos agora para mais quatro atores com boas chances de concorrerem ao Oscar. Temos Ryan Gosling para o primeiro homem. William Dafoe em At A Turn's Gate. Viggo Mortensen por Green Book. E Christian Bale por Vice. Se eu tivesse que apostar quais nomes desses aí tem mais chances, eu ia de Christian Bale, que é o dono das transformações físicas mais impressionantes de Hollywood e algo que a academia adora. E também o Viggo Mortensen, que está num filme que tem muito potencial para crescer nessa temporada de premiações. Porém, não dá para descartar de jeito nenhum o William Dafoe. Primeiro, porque ele vive um personagem histórico, o Vincent Van Gogh. Segundo, está naquele tipo de produção cult que a academia adora abraçar todo ano. Vídeo que aconteceu em 2018 com o trama fantasma. E por fim, o William Dafoe vive um grande momento da carreira. A prova disso foi a indicação dele ao Oscar de 2018 por Projeto Florida. Já o Ryan Gosling perdeu força nas últimas semanas. Muito porque o primeiro homem está com uma carreira bastante tímida nas bilheterias dos Estados Unidos e também pelo fato da atuação, do trabalho do Ryan Gosling ser algo muito contido. O que muitas vezes é mal visto dentro da academia de Hollywood. Antes de continuar, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal. É youtube.com.br Cine7AM ou só clicar no quadradinho do lado. Porque toda sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, tem vídeo novo. Já os próximos nomes são um mistério. A gente não sabe se vão chegar forte ou não no Oscar 2019. Rami Malek por Bohemian Rhapsody Stephen James por If Bale Street Could Talk e John David Washington por Infiltrado na Clã Segundo a imprensa americana, o nível da atuação do Rami Malek está bem aqui. Já o filme está bem aqui. Isso dificulta qualquer chance dele no Oscar. Essa é uma situação diferente das enfrentadas pelo John David Washington e também do Stephen James. Tanto o Infiltrado na Clã quanto If Bale Street Could Talk são só elogios na imprensa americana. E ainda tem o fantasma do Oscar So White. Ou seja, a academia para evitar uma disputa só de brancos pode fortalecer a indicação dos dois. Esses aqui correm bem por fora, mas eles podem aprontar uma surpresa pelo meio do caminho. As surpresas podem ser Steve Carell por Beautiful Boy, Lucas Hedges por Boy Reyes e Joaquin Phoenix em You Are Never Really Here. O Joaquin Phoenix tem tudo para ser o grande injustiçado dessa temporada de premiações. Ele tem três filmes com chances e provavelmente não vai ser indicado por nenhum deles. Nada que ele não esteja acostumado. Afinal de contas, um cara que faz ela e não é indicado, bem, esse aí não se assusta com absolutamente mais nada. Por fim, chegou a hora dos azarões. Hugh Jackman por The Front Runner, John C. Rayleigh por Stan Enolly, Chadwick Boseman por Pantera Negra e Ben Foster por Leave No Trace. Fazendo uma aqui de pai caio, eu acho que os cinco indicados vão ser Robert Redford, Bradley Cooper, Ethan Hunk, Viggo Mortens e Christian Bale. Mas não descarto o John David Washington. Esse foi mais um videocast do Cineset. Lembrando que todo mês tem pelo menos um vídeo sobre o Oscar 2019. Então, se inscreva. É youtube.com.br Cineset.com.br É só clicar no quadradinho do lado. E também, é claro, curta, compartilhe, enfim, ajude a gente a crescer ainda mais. Também faça um convite. Entre lá no site www.cineset.com.br A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!